Olá, meus caros, Charles por aqui, iniciando hoje uma série de leituras comentadas, começando pelo livro do Steven Pressfield, A Guerra da Arte, um livro que eu gosto bastante, e aqui no Brasil ele foi traduzido com o título Como Superar Seus Limites Internos. É um livro bastante denso, mas de fácil leitura, qualquer um consegue penetrar nesse livro. Ele é um livro curtinho, então você consegue ler numa tarde, você vai notar que algumas páginas, elas inclusive, assim, tem pouco preenchimento, isso aqui se repete ao longo do livro, mas embora você tenha muitas, ó, mais uma página aqui que você vê que tem pouca, um capítulo com apenas duas linhas, né? Mas é um livro muito denso em termos de conteúdo, parece que tem uma capacidade de síntese extraordinária. Esse livro ele é prefaciado pela professora Lúcia Helena Galvão, de Nova Acrópole, então pra quem conhece a professora Lúcia Helena Galvão sabe que ela não iria prefaciar o livro de qualquer escritor, um livro que não tivesse densidade, que não tivesse correspondência com o nível da professora Lúcia Helena Galvão, então é um livro extraordinário. Ela própria tem aqui uma palestra completa, onde ela traz o livro na íntegra, não é o meu objetivo aqui, eu não quero trazer o livro na íntegra, eu vou trazer as principais ideias desse livro, de outros livros do Pressfield também, e de vários livros aí que eu considero que sejam importantes dentro desse ecossistema que nós, consultores, vivemos. O ecossistema do empreendedorismo, o ecossistema da classe empresarial, o ecossistema dos serviços de consultoria empresarial, então livros que sejam inspiradores e que tragam valores que são importantes pra quem quer exercer a consultoria empresarial, livros que possam ser úteis aí pra trazer bons insights, pra melhorar o seu repertório, pra que você tenha aí mais recursos no seu portfólio pra conversar com seus clientes e pra criar novos produtos. Então, hoje nós vamos começar aqui pelo livro do Pressfield, e ele vai dizer A maioria de nós tem duas vidas, a que vivemos e a que permanece dentro de nós não vivida. Entre as duas interpõe-se a resistência. Nós vamos já falar da resistência, ele divide o livro em três partes, uma delas é a resistência, mas o ponto central aqui desse diálogo, eu acredito que inclusive o que orientou toda a estrutura do livro é a existência de uma vida cotidiana, que nós vivemos as nossas rotinas, onde nós executamos as nossas atividades, a vida que nós logramos ter, mas existe uma vida não vivida que era a vida dos sonhos, aquela vida que nós sonhávamos quando éramos crianças, ou quando na juventude até iniciamos ali, fizemos ali alguma tentativa de seguir aquele caminho, mas as circunstâncias da vida, o fluxo natural da vida acabou nos empurrando para uma outra vida, para uma outra profissão, para uma coisa que talvez a gente não tinha como objetivo principal de vida, nós somos conduzidos para lá, e não para aquela vida que nós gostaríamos de ter, que nós sonhamos um dia ter, talvez na música, talvez nas artes, talvez como escritor. Então qualquer pessoa que já tenha pensado em se tornar um artista, em se tornar um palestrante, ou uma bailarina, ou quem sabe um tenor, enfim, um músico de modo geral, alguém que já tentou seguir alguma dessas carreiras e não conseguiu, ou por alguma razão desistiu desse sonho, e foi buscar algo que fosse mais prático, ele tem aí naturalmente duas vidas. Não é prerrogativa de um ou outro profissional. Todos nós temos a vida que vivemos, e uma vida não vivida, uma vida possível de ser vivida, que nós acabamos abrindo mão quando seguimos ali o fluxo natural da vida. O que é que ele chama de resistência? Resistência é exatamente aquilo contra o que nós desistimos de lutar para poder acessar a vida dos nossos sonhos, para acessar a profissão que nós sonhávamos ter. Quando a gente abre mão daquilo, e em razão das forças que atuaram nos empurrando em uma outra direção, nós cedemos à resistência. E por isso a existência aí dessas duas vidas, a vida que nós temos, o nosso cotidiano, e a vida não vivida. É disso que trata o livro, é a tônica central do livro. Aí ele vai separar o livro em três partes, definindo o inimigo, no caso aqui a resistência, nós vamos nos deter bastante nessa primeira etapa do livro. Torne-se um profissional. Segundo o Prestes, a resistência pode ser vencida. Não é uma condenação irreversível. A terceira parte do livro, ele fala do reino superior, é o que vem após a resistência, depois que você venceu a resistência. O Prestes, inclusive, foi muito criticado, porque o livro, segundo os críticos, era um livro religioso, um livro de motivação, uma alta ajuda desses baratos, e na verdade não é isso. Não vejo como colocar o Prestes aí, medir o Prestes pela mesma regra desses autores de autoajuda. Também não é um livro religioso, embora ele, declaradamente, no próprio livro, ele fale que acredita em Deus, mas eu não vejo esse livro como sendo um livro religioso, acho que não tem nada a ver. Então, são essas três etapas aí. Ele vai dizer sobre a resistência. Qualquer ato que anteponha o crescimento a longo prazo, a saúde ou a integridade, a gratificação imediata. Ou em outras palavras, qualquer ato que derive da nossa natureza superior e não inferior. Trocando em miúdos para baixo, tudo ajuda. Para cima, todos os ventos sopram contra. Porque nada de valor tem compatibilidade com o objetivo da resistência. Lá na frente nós vamos ver isso, ele vai falar que a resistência tem sede no inferno. Então, para nada que seja grande, para nada que seja altruísta, para nada que seja em favor da humanidade, do próximo, que seja bom, justo, você vai encontrar apoio da resistência. Pelo contrário, ela vai te atacar exatamente nisso. Para fazer porcaria, para fazer tolice, para fazer coisas egoístas, ela vai te deixar em paz. Ela vai te deixar quieto. Na verdade, ela até te ajuda. Ele vai dizer ainda que a resistência é interna. Não é um oponente periférico. Vem de dentro de nós. É autogerada e autoperpetuada. Ou seja, a gente cria a própria resistência na medida em que anda na direção de um sonho, de um objetivo justo, bom, altruísta e generoso. Sempre que você anda na direção de algo que vai gerar um crescimento para você, para a sua família, para a sociedade, para o mundo de modo geral, ela vai te atacar justamente ali. Mas o inimigo, ou seja, a resistência, ela ocorre internamente. Você não vê. É diferente de um oponente que você está num ringue ali de boxe ou de MMA, que você está vendo o seu oponente. Então você vê a movimentação dele, você desfere o golpe, ele se defende, ele ataca, você se defende, contra-ataca, você está vendo ali o oponente. Mas quando o inimigo é interno, é difícil saber, inclusive, se você não entregou para ele ali uma arma que ele vai usar contra você. Isso é que é o grande desafio de enfrentar um inimigo interno. Porque você não vê, você apenas sente. O inimigo interno te ataca quando você sente vontade de apertar o botão soneca. Ele vai falar isso no livro, né? A resistência vence sempre que você aperta o botão soneca do despertador e não levanta na hora que deveria levantar. Nessas pequenas coisas, a resistência vai agindo, minando as suas energias, minando a sua capacidade de vencer aqueles obstáculos que são naturais para você andar na direção de um objetivo maior do que simplesmente ali trabalhar pelo próprio sustento, como muitos de nós fazemos. Abrimos mão do nosso sonho para poder trabalhar em algo que garanta a nossa sobrevivência física. É nisso que a resistência atua e ela atua como um inimigo invisível. Você não sabe porque nem consegue enxergar esses periféricos, inimigos periféricos que a resistência recruta para te impedir de alcançar os seus objetivos, se forem realmente objetivos que estão fora daquela esfera mais comum do dia a dia. Sair talvez ali, fazer uma transição de carreira, sair do emprego e ir para uma carreira que você sempre quis ter. Qualquer objetivo que te tire daquilo que você faz no seu dia a dia, a resistência vai atacar com força total. E ela vai se perpetuar na medida em que você permite, se você permite que ela mantenha-se firme, impedindo você de realizar seus objetivos, você está perpetuando aquela resistência. Você está perpetuando a resistência na sua vida e atrapalhando naturalmente tudo aquilo que poderia te fazer acessar a vida dos seus sonhos. Ele vai dizer ainda que a resistência traiçoeira pode assumir qualquer forma para enganá-lo. O que ele quer dizer com isso? Ela vai te pegar naquela porta onde você é mais vulnerável, aquela que você deixou entreaberta. Ela é muito traiçoeira. A resistência não vai chegar para você e se apresentar muito prazer. Sua resistência vem aqui para arruinar a sua vida. Ela não vai chegar assim. Ela vai chegar através de um pudim, que é o seu pudim favorito, caso você esteja ali tentando perder peso, entrar em forma, ou talvez o médico já tenha te pedido para poder reduzir o açúcar, porque você já está ali, talvez, com um nível de glicemia muito alto e você precisa cuidar da saúde, porque aquilo pode levar a um diabetes. A resistência vai aparecer da pior maneira, daquela mais irresistível. Uma visita vai chegar na sua casa com um pudim, que é o teu pudim favorito, sem saber que você está trabalhando ali a sua saúde para poder não elevar os índices glicêmicos. Então a pessoa, mesmo sem saber, de maneira mais ingênua, ela chega e traz como uma forma de gentileza e você vai aceitar, porque você não quer desfazer da pessoa, daquela gentileza, você não quer simplesmente rejeitar um presente que foi dado ali para uma pessoa amiga, para uma pessoa que lhe quer bem, para uma pessoa que fez uma gentileza exatamente porque gosta de você. É muito difícil. E isso é a maneira mais traiçoeira que a resistência tem para agir. Ela te pega exatamente onde você é vulnerável. É aquela hora que você está tentando trabalhar, escrever, desenhar aquele projeto novo de arquitetura lá que o escritório pediu e autorizou você fazer, digamos assim, você tinha o sonho de fazer ali um loteamento e tem todo o projeto na cabeça, o escritório sempre rejeitou. Aí quando o escritório vai lá e autoriza você a desenhar o projeto, você vai começar, chegam suas sobrinhas de surpresa ali, muitas vezes faz tempo que você não as vê, sobrinhas ali pequenas, aquelas crianças lindas e maravilhosas que você adora brincar e aí você já estava com muitas saudades, fazia tempo que não via, elas vão chegar exatamente naquela hora que você está mais vulnerável, que você está mais propenso a deixar de fazer o que está fazendo para ir fazer com elas. Então, isso é que é a forma traiçoeira da resistência vir até você e te tirar do seu trabalho. O objetivo dela é exclusivamente esse. O objetivo da resistência é tirar você, impedir você de fazer o seu trabalho. Ele vai dizer que a resistência é implacável, é uma máquina de destruição programada de fábrica. Ele diz que se você reduzir a resistência a uma única célula, essa célula vai te atacar. O objetivo dela é te destruir. Não é incapacitar, não é atrapalhar moderadamente. O objetivo dela é deformar o seu espírito, deformar o seu caráter, deformar tudo aquilo que te permita acessar um crescimento, te permita acessar um nível superior de consciência, tudo aquilo que cresce, tudo aquilo que te coloca no sentido vertical, a resistência vai atacar. Então, ela é implacável. Se você dá o último suspiro, antes de morrer, a resistência não está totalmente satisfeita. Porque o objetivo dela era ter te matado no suspiro anterior. Ou nos três suspiros anteriores. Ela nunca está satisfeita enquanto você não é completamente destruído. O objetivo dela é exatamente esse. Então, é muito duro. Tem umas passagens do livro em que ele é muito duro, mas eu acho bacana porque desperta realmente, ativa, pelo menos em mim, ativou vários motores internos, digamos assim, ao ler o livro. Um livro extraordinário. O que é que é o norte verdadeiro? O que é que é o teu norte verdadeiro? É aquilo para onde aponta a tua maior vocação. É o chamado da tua alma. Se você quer saber qual é o seu propósito de vida, qual é a sua verdadeira vocação, observe em que direção haveria maior resistência caso você quisesse andar para aquele destino. Qual é a profissão que mais dificilmente você acessaria caso você quisesse seguir naquela direção. Então, quando você tem dentro das suas opções de afinidades, uma vocação, uma profissão, algo que você quer fazer e que, observa, é onde há a maior concentração de empecilhos, de obstáculos, de dificuldades, ali provavelmente é o que você deveria fazer. Porque é ali onde está a sua alma. Ali é o que te daria a maior realização, o maior senso de realização de qualquer um de nós está naquilo em que há maior concentração de obstáculos, onde há maior concentração de empecilhos, de adversários externos, de agressores externos, ou seja, onde há maior resistência. Então, você está procurando aí se encontrar na vida, talvez encontrar um propósito de vida, ele vai te dizer que o teu norte verdadeiro é exatamente aquele onde há maior concentração de obstáculos, de dificuldades. Ele vai dizer ainda que a resistência é mais forte na linha de chegada. Não abra o saco dos ventos. Ele conta uma história interessante, que é a história de Ulisses na Odisseia de Homero, que depois de toda a jornada dele, quando está voltando para casa, e aí já depois de ter atravessado um oceano de dificuldades, de desafios, ele consegue enxergar Ítaca. Ou seja, ele já está vendo ali a margem, já está vendo terra, já está vendo a Ítaca dele, e aí ele resolve relaxar, vou tirar um cochilo aqui. E aí ele se deita para dar um cochilo, e os colegas, os parceiros dele ali, os companheiros de jornada, veem do lado dele ali um saco, e imaginam que aquilo é um tesouro. Eles resolvem abrir aquele saco. O problema é que quando eles abrem o saco ali, era exatamente o saco dos ventos que ele tinha recebido, dos ventos contra que ele tinha recebido do deus dos ventos, e aí aqueles ventos fazem lá todo um tumulto, uma tormenta, e jogam o navio de volta lá para o início da jornada, e eles vão ter que começar do zero novamente. Então, a resistência ataca exatamente quando você já está perto de concluir o teu projeto, quando você está ali já com 99% de tudo feito, falta 1%, se você baixa a guarda, é ali onde a resistência vai atacar. Ela vai aproveitar exatamente aquele momento, aquele 1% que falta, você já fez quase tudo, mas no finalzinho falta pouca coisa se você baixar a guarda, se você se descuidar, se você se distrair, ela vai passar por cima de você como um rolo compressor e vai te colocar no zero de novo para você começar tudo do zero. Então, assim, eu vejo isso em algumas situações da minha vida, eu olho para trás e vejo realmente como eu fui vulnerável à resistência em alguns momentos da minha vida, sobretudo na juventude, quando a experiência ainda não tinha tocado o meu coração, muitas situações ali em que eu poderia ter tido êxito em algumas coisas, não coisas muito grandes, mas sim, coisas significativas para mim naquela época deixaram de acontecer porque na reta final eu baixei a guarda e a resistência foi lá e disse, olha, não é dessa vez, começa de novo e da próxima vez você chega lá. Então, é sempre muito importante ficar atento à reta final de todos os seus projetos para evitar que algo aconteça, que a resistência venha e te atrapalhe exatamente quando você já está próximo da linha de chegada. Ele vai dizer que a resistência pode ser vencida e aí sim é a grande notícia do livro. Então, eu nem coloquei aqui todos os capítulos, eu fiz aqui, peguei as ideias centrais da resistência, mas quando você for ler o livro você vai encontrar muito mais, ele fala muito mais coisas, coisas assim com as quais eu me identifiquei demais porque realmente acontece, então eu trouxe só as principais, mas para alívio meu e para alívio de todos os leitores, a resistência pode ser vencida. E ele vai dizer se a resistência não pudesse ser vencida, não haveria Quinta Sinfonia, Romero e Julieta, Ponte Golden Gate, ou seja, Mahatma Gandhi, você vê que o Nelson Mandela ficou preso 27 anos, Martin Luther King, todos esses grandes líderes da humanidade que conseguiram aportar valor à humanidade, fazer coisas grandiosas, enfrentar uma resistência de igual dimensão, igual intensidade, é quase uma lei de Newton. Toda ação tem uma reação da mesma intensidade, mesma força e se você for observar, todos os atos de grandeza da humanidade tiveram uma resistência de igual tamanho, de igual intensidade. Numa esfera menor, cada um de nós enfrenta essa resistência para gerar, para trazer ao mundo algo que não estava nele antes, processo criativo de aportar algum valor, de ser fator de soma na vida de alguém. Muitos empreendedores anônimos, eu estou falando aqui de nomes de grandes líderes da história, mas existem pequenos feitos, diários, que são, na verdade, a obra da vida das pessoas que, para fazer aquilo, precisaram duelar contra uma resistência brutal. É um pai que acorda às quatro da manhã com a sua esposa para fazer salgadinhos e depois pedala 15 quilômetros ida e volta até a obra onde ele vende aqueles salgados para sustentar seis, sete filhos. Isso é uma obra extraordinária. É uma obra de resistência à resistência, se é que a gente pode dizer assim, é a resposta que ele dá à resistência através da atitude dele. Então, nós possuímos recursos internos que podem ser recrutados para dar resposta a essa obra da resistência. A resistência cria as condições para nos desfavorecer, mas nós podemos dar resposta a isso através dos nossos recursos internos, não cedendo à resistência. Então, é isso que ele diz naturalmente que a resistência pode sim ser vencida. Profissionais e amadores. E aí ele já está agora entrando na segunda etapa do livro, onde ele explica como que os profissionais vencem a resistência, como que um profissional vence a resistência. O amador é o guerreiro de fim de semana, o profissional guerreia sete dias por semana. Isso sim faz a grande diferença. eu costumo dizer para muitos consultores que acompanham aqui o nosso conteúdo ou que são alunos do nosso treinamento que, olha, viver de consultoria é uma coisa, fazer da consultoria bico é outra. Se você faz bico como consultor empresarial, você não é profissional. Você não é um consultor empresarial profissional. Por quê? Porque se essa não é a sua atividade principal, você é profissional na outra coisa, naquilo que é a sua atividade principal. A consultoria, você vai ser um profissional de consultoria quando você faz uma transição de carreira e vive integralmente na consultoria empresarial, aí sim você é um profissional de consultoria. Então, ele vai dizer exatamente isso, que o amador faz as coisas eventualmente, quando dá tempo, na hora da folga, no tempo livre ele faz aquilo. O profissional não. O profissional entrega a vida dele aquele projeto, entrega a vida dele àquela obra. Isso faz com que o profissional tenha um poder de superar a resistência muito maior. Ele tem muito mais recursos para vencer a obra da resistência porque ele entregou a vida dele àquilo. Então, ele está focado em vencer aqueles obstáculos 24 horas por dia. Diferente do amador que faz na hora de folga. é muito mais difícil vencer um obstáculo quando você se dedica a vencer aquele obstáculo, aquela resistência, aquele desafio nas horas vagas. Então, eu acho muito interessante essa colocação dele. Ele vai dizer ainda que alguém perguntou a Samset Malga se ele escrevia por programação ou por inspiração. Agora, a resposta é interessante. Ele diz assim, olha, eu só escrevo exclusivamente quando me vem a inspiração. Agora, felizmente, ela vem todos os dias às nove em ponto. Eu achei muito interessante porque o que ele está explicando aí, na verdade, não depende de inspiração. É disciplina. Se todo dia às nove em ponto ele está lá sentado fazendo o trabalho dele, fazendo aquilo que corresponde como escritor, é natural que a inspiração uma hora venha e que não venha a inspiração. ele está fazendo o trabalho dele. Então, isso também é uma característica do profissional. Fazer o seu trabalho independente das circunstâncias, independente de inspiração, independente de tal ou não numa crise existencial. Já imaginou Beethoven dizer, nossa, não vou escrever a quinta sinfonia porque hoje eu estou com a crise existencial. Não sabia nem o que era crise existencial. Estava lá fazendo o seu trabalho e é isso que o Prestige fala no livro e aqui na citação que ele faz ao Samset Magham. Todos nós já somos profissionais em uma área, nossos empregos. Olha, é muito interessante isso porque o que ele coloca é que para a sobrevivência física a gente consegue acordar cedo, chegar no horário, bater o cartão, fazer o que o chefe manda, fazer o que o chefe pede, a gente faz tudo. a gente já é profissional naquilo que garante a nossa existência física, a nossa sobrevivência física, mas o nosso sonho não. Ali a gente é amador, quer fazer como o bico, quer fazer de vez em quando, quer fazer quando sobra tempo. e essa é, digamos assim, a grande satisfação da resistência, te manter lá quieto, fazendo aquilo que garante a tua sobrevivência, mas não é o que preenche o teu coração. Então, essencialmente, é isso que ele fala aqui. Ele vai dizer ainda que o profissional é paciente, a resistência nos induz a mergulhar num projeto ambicioso demais, com prazos curtos demais. O amador, ele desiste logo, por quê? Porque ele quer fazer uma coisa grandiosa num pequeno espaço de tempo. E aí, quando ele vê claramente que aquilo não é atingível, ele já desiste ali, aí a resistência fica dando risada dele. O cara que acorda um belo dia e diz, não, hoje eu vou mudar completamente a minha vida, eu vou me matricular na academia, vou perder peso, vou deixar de comer açúcar, deixar de comer sal, vou começar a me preparar pra correr uma maratona, vou agora fazer um concurso público de alto nível, vou me tornar juiz federal, o cara acorda empolgadão, querendo fazer mil coisas ao mesmo tempo, não vai fazer nada. A resistência dá risada de gente desse jeito. O profissional, ele tem paciência, ele tem um planejamento, ele sabe que as coisas não podem ser a tempo e a hora. Tudo tem o seu momento pra acontecer, depende de um bom planejamento, persistência, constância, no plano mental decisão, no plano físico constância, sem pressa e sem pausa. Então, não há como você acessar algo grande se você não estiver disposto a subir os pequenos degraus antes de chegar lá no topo da escada. E é isso que ele coloca aqui, eu acho muito interessante, né, essa ideia de que às vezes as pessoas se empolgam demais, estabelecem metas, são impossíveis de serem alcançadas, e aí, naturalmente, desistem precocemente, porque veem que no prazo que foi estabelecido e o tamanho da obra não pode ser feito. O profissional suporta a adversidade, não pode levar a humilhação para o lado pessoal. Olha, levar para o lado pessoal vai gerar um nível de frustração que você simplesmente vai ficar paralisado. Isso é o que ele coloca lá. Você não pode levar para o lado pessoal. Aliás, a resistência não sabe nem que você existe, ela é uma força inesorável da natureza que te ataca e ela não quer saber nem se você, quem é você. Ela não sabe quem é você. Então, as coisas, quando acontecem, não acontecem porque é com você. Tem gente tão presunçosa, né, que diz, poxa, isso só acontece comigo. Não é. Ninguém que fez alguma coisa grande na vida fez porque teve vida fácil. As dificuldades estão aí para todo mundo. É claro que você tem que aproveitar aquilo que a tradição oriental chama de bom karma, né? Você nasceu num ambiente que favorece ali construir aquelas habilidades que você quer ter, né? Eu, por exemplo, será que eu seria professor de administração de empresas? Será que eu seria professor de consultoria empresarial? Se eu tivesse nascido, por exemplo, no coração do comando vermelho, numa família simples, humilde, se eu tivesse sido recrutado pelo comando vermelho aos cinco anos de idade para poder entregar droga, será que eu seria professor de administração, professor de consultoria? Provavelmente não, aliás, certamente que não, talvez não estivesse nem vivo mais. Então a gente tem que aproveitar, não podemos desperdiçar aquilo que já nos foi brindado como, digamos assim, ignição para um projeto maior, né? Então se você já nasceu num ambiente que te favorece acessar aquilo que você tem como objetivo de vida, aproveita isso, não desperdiça esse bom karma, como diz a tradição oriental. Ok? Vamos lá. Profissional reconhece suas limitações, sabe que só pode ser profissional em uma área. Muita gente quer abraçar o mundo, quer desenvolver habilidades em várias áreas ao mesmo tempo. O profissional não pensa nisso, não passa pela cabeça dele. Eu quero ser professor? Você é um professor de excelência. Eu quero ser médico? Você é um médico de excelência? Eu quero ser um advogado? Você é um advogado de excelência? Não adianta ficar pulando de galho em galho, eu quero ser isso. Ah, a profissão da moda é essa. Ah, agora eu vou estudar tecnologia da informação? Não, eu não gostei, não me identifiquei, vou agora para telecomunicações. Ah, também não gostei, vou fazer consultoria. E assim você não consegue concluir nada. Não sai do raso. Para você ser um profissional, você tem que sair do raso, parar de nadar do raso e mergulhar. A única maneira de você mergulhar e ir às profundezas de qualquer profissão é se você se dedicar a uma delas e não a mil coisas ao mesmo tempo. Para mim, isso faz muito, muito, muito sentido. Quanto mais você expande os seus horizontes de possibilidades, mais raso é a densidade daquilo que você consegue produzir em termos de experiência, de conteúdo. Por quê? Porque você está disperso, não tem foco. Então você fica na superficialidade de muitas coisas. É muito melhor que você tenha profundidade numa coisa só ou então numa coisa e nos assuntos que estão correlatos a esse tema principal, mas que você mergulhe em alguma coisa e não viva na superficialidade de 10, 20 coisas ao mesmo tempo. Ele vai dizer exatamente isso. O profissional sabe que ele só consegue ser profissional em uma área. Além da resistência. Assim como a resistência tem sede no inferno, a criação mora no céu. Como eu disse, ele foi muito criticado porque disse que acreditava em Deus e aí já falaram que o livro era um livro religioso, motivacional, de autoajuda e choveu crítica em cima dele por isso. Ele não deu bola, como ele próprio diz no livro. Isso é obra da resistência. E eu fico muito feliz de ter vencido essas vozes internas da resistência que tentaram me impedir de escrever o livro. Ele até menciona o seguinte, que quando ele pensou que ele não era um escritor desse tipo de livro, ele era um escritor romancista, um romancista histórico, não era para escrever esse tipo de livro, eram as vozes da resistência. A única coisa que fez ele mudar de ideia foi o quão mal ele ficou se sentindo quando pensou na possibilidade de não escrever o livro. E aí, pôs-se a escrever, na hora que ele começou a escrever, passou toda aquela tristeza e o livro saiu uma coisa linda, extraordinária, garanto que você vai gostar. É uma ótima leitura, eu garanto que você vai gostar. Então, é isso que ele diz. Existem os recursos internos, existem os aliados externos da resistência, mas, felizmente, existem também os aliados que você pode recrutar no plano sutil, no plano superior, para poder te ajudar a enfrentar os inimigos que apoiam toda a resistência, esses inimigos periféricos, adversários periféricos, que apoiam a resistência. Eu sou cristão, eu acredito em Deus, eu frequento a igreja, para mim, o poder superior é Deus. E Deus é o ser mais poderoso do universo, ele pode todas as coisas. E nele eu encontro forças para poder enfrentar os inimigos externos, esses inimigos periféricos da resistência. Não estou falando aqui de demônios, não, eu estou falando aqui de coisas do dia a dia mesmo que vêm para poder desmoralizar, humilhar, deformar seu caráter e você consegue encontrar paz para o seu coração, força e energia no plano sutil, no plano sobrenatural, assim como a resistência tem lá os seus aliados, como ele diz aqui, com sede no inferno. nós também temos o criador, a criação, nós como filhos de Deus, como obra de um poder superior, nós temos amparo no plano sutil, no plano sobrenatural para enfrentar todos esses adversários. E aí ele vai dizer sobre a vida do artista, uma frase linda, essa talvez é uma das frases mais bonitas que eu extraí do livro, ceder à resistência envergonha os anjos que o protegem e irrita o Todo-Poderoso que o criou com dons especiais para a finalidade única de fazer a humanidade se adiantar um milímetro no caminho de volta a ele. Eu acho isso de uma beleza única, de uma beleza extraordinária. O que ele está nos dizendo aqui? Que nós envergonhamos os anjos, que nós irritamos a Deus quando nós não usamos os nossos dons. Isso me remete a Mateus 25,14, a parábola dos talentos. O senhor das terras foi lá e puniu aquele servo tomando até o pouco que ele tinha ali guardado, reservado e não multiplicado. Ou seja, ele não usou os dons. Eu acho que isso tem uma comunicação direta com o divino uma colocação dessa, que realmente a gente decepciona a criação, a gente desonra a criação, a gente desonra o nosso criador, a gente decepciona os anjos quando a gente não utiliza os nossos talentos para ser aquilo que nós poderíamos ser se não tivéssemos medo de tentar. Então, gente, por hoje era isso. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado aqui desse momento que nós tivemos, dessa leitura comentada. eu vou fazer isso com outros livros também. Espero melhorar aqui a entrega no canal, trazendo sempre conteúdos muito bons, inspiradores e que possam ser úteis aí na sua carreira como profissional, como consultor, como empresário, como empreendedor de modo geral. Então, por hoje era isso. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima. E aí Tchau, tchau.